Estão me chamando, Mayara Estão me chamando Vai, Cassiana Segura, Cassiana Um beijo, Dr. Van der Van Beijo pro Dr. Maurício também Quem mais que tá aqui? Dr. Maurício, Dr. Van der Van Bracida Assim, ó Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui em Goiânia A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Saí de que jeito? Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Que diversa alegria Eu bebi demais E não consigo me lembrar Se quer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Eita A flor da noite 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 A flor da noite